Os anos passam, mas quem o vê a jogar, ainda há muito do Pedras de Leixões, não é, por exemplo? Sim, lógico, eu transporto comigo todos aqueles anos todos de experiência, transporto comigo para todo lado onde eu vou. E este ano não ia ser diferente. Tenho pena desta rivalidade entre Leixões e Leixões, que poderia ser muito mais forte, tanto um clube como o outro, se houvesse alguma fraternidade entre eles. Mas pronto, às vezes as coisas acontecem assim porque é normal, estas rivalidades na própria cidade. Mas eu transporto toda aquela experiência para aqui, transporto para dentro do campo, transporto para dentro do balneário e faço isso de vida. E tento dar toda a experiência que eu tenho, se é bom ou se é má, não sei, só Deus é que sabe. Mas tudo o que eu tenho de bom, ou penso que seja bom, eu transporto para eles mais novos, para que um dia eles possam aspirar a serem os futuros jogadores de Primeira Liga, Segunda Liga, de campeonatos mais acima. O que os adeptos dizem é que você, sendo um jogador com a marca do Leixões, é um jogador que dentro do campo sente a camisola do Leça como o Pogos. É assim, a minha história, a minha história, quando eu saí do Porto, ou melhor, antes de sair do Porto, ainda era júnior, já estava para ingressar no Leça como sénior, mas ainda sendo júnior eu vinha para aqui, para o Leça. Não vim, o Porto não deixou e o Pio Leixões também tinha direito à opção e não me deixou sair do Porto. E eu tinha que cumprir mais um ano e depois tinha que regressar ao Leixões. Pronto, e depois eu vim para acabar aqui a minha carreira aqui no Leça. É lógico que o Leça ficou sempre marcado. Eu sou daqui, sou de Matozinhos e a cidade, não é por acaso que não há cidade nem de Matozinhos, nem de Leça. A cidade chama-se Matozinhos de Leça. E como se chama Matozinhos de Leça, tudo o que eu transporto no Matozinhos, ou melhor, tudo o que eu transporto na Cogamis ou no Leixões, é exatamente transportar com a camisão do Leça. É o mesmo sentimento. O sentimento é o mesmo. É lógico que há aquela rivalidade entre eles, mas isso para mim não me entra. E eu quando estou num clube e quando sou acarinhado, quando sou acarinhado, quando me sinto bem, quando as pessoas me deixam à vontade, que é o caso do Leça, quando eu cheguei aqui, deixaram-me logo à vontade. É lógico, eu tenho que dar tudo por eles. Isto foi o que eu aprendi. Aprendi na formação de Leixões, até uma idade, depois aprendi no Porto. E tudo o que eu aprendi aí, eu transporto para aqui. E o Leça nunca deixou de ser um clube que não haja sentimento, claro que há, porque eu moro aqui ao lado. Por isso é que eu, quando luto pelo Leça, luto exatamente igual como se estivesse a lutar pelo Leixões. O que é que temos esperado da sua carreira? Esperar? Sim. Ou o que é que você espera? Eu espero continuar. Eu sinto-me capaz ainda, ainda me sinto com força. Sei que já não sou tão ágil, sei que já não sou tão rápido, sei que já não sou... Mas a experiência que tenho transforma, essa é a minha debilidade de agilidade de movimentos, transforma em qualidade. E eu penso que dou alguma qualidade ao jogo do Leça, penso que dou alguma qualidade aos meus colegas. E pronto, e isso é que uma coisa abafa a outra. Tente continuar ligado ao futebol quando pendurar as chuteiras. Ah, sim. Sim. Ser treinador. Sim, claro. O treinador, eu gosto muito de... E eu sempre me perguntar sobre os treinadores, disse que sim. Mas primeiro iria sempre passar pela formação. Porque eu não sou daquelas pessoas que querem inspirar logo a ser treinador principal de uma equipa. Não, não, não. Eu primeiro tenho que saber se sou capaz de conduzir um grupo de trabalho onde é mais difícil, que é na formação. Onde eu vou ter que educar, vou ter que pô-los a trabalhar. Vou ter que lhes dar algumas bases. E se ali, que é o mais difícil para mim, na formação, conseguir fazer isso, o futebol profissional, o futebol sénior, é muito mais fácil porque os jogadores já sabem passar, já sabem dominar, já sabem estar dentro do campo. Enquanto na formação, onde eu já tive dois anos, que por acaso fui feliz como treinador. Por acaso foi no Leixões e foi num ano em que o Leixões já não ia no sub-13, eu fui disputar para uma fase final do que estava a ser campeão. Foi. E no sub-14, eu peguei numa equipa com sub-14, um mistozinho de dispensas, do Leixões sub-15. Eu peguei nessa equipa, juntamente com o treinador, e conseguimos subir divisão. Num campeonato de sub-15, eu peguei numa equipa de sub-14, conseguimos subir divisão. E eu já consegui e consigo. Agora eu queria, mais acima um bocadinho, para saber se era capaz. Se senti que sou capaz aí. Sim, luto pelo lugar como treinador principal numa equipe pessoal. Para chamar-se uma coisa, uma curiosidade minha, porquê o número 4? Ora bem, não era para ser o número 4, era para ser o número 5. O número 4, porque, e eu ainda sou daquele, tempo da velha guarda, que os jogadores eram do 1 ao 11. Tinha uns números. E há aquele estigma de, do 1 e o 11 é que jogam, um de início. E a opção que eu tinha era, ou 4 ou 5, dos 11, e eu optei pelo... Tinha, segurar para achar um lugar no oço. Sim, então, para segurar um lugar no oço. É para ser, era aqueles números que é de antiga mentira. Tradição. Tradição. Então, tentando, tentando. E aí E aí Tchau, tchau.